Você acha difícil fazer uma apresentação online de sucesso? Isso é porque você não aprendeu as dicas que eu vou passar agora para você conseguir fazer uma apresentação impactante online. Primeira dica, chegue antes. Quando eu digo chegar antes numa apresentação online, é você entrar e abrir a sala 15 minutos antes. Não deixe para em cima da hora, porque você geralmente precisa ser pontual. Você pode até dar um tempo de 5 minutos, no máximo, para começar a apresentação. Mas chegue antes, teste, veja se está tudo bem, se você vai compartilhar slides, se os slides estão abrindo, se você vai compartilhar vídeos, se o vídeo está saindo ou não, o que você vai usar, interaja com as pessoas. Por isso é bom chegar antes, você vai admitindo as pessoas, independente da plataforma que você usar. Segunda dica, chegou antes no local, e aí sim você começa a interagir, usando o que a gente chama de truísmo. Truísmo, obviedades. Sabe aquela conversa de elevador? Que você fala sobre o tempo, como as pessoas estão se sentindo, ou você comenta alguma coisa que aconteceu no seu dia. Faça isso, comece a interagir. Pata-papo. Pergunte de onde que as pessoas estão falando, pergunte como que elas têm se adaptado a isso ou aquilo, se elas já tinham falado, escutado falar sobre o tema que você vai apresentar, pergunta sobre a vida delas, o que elas fazem, por que elas estão ali naquele momento. Vai entrando um, vai entrando outro. Uma conversa descontraída. Você pode usar, inclusive, alguma coisa, algum papo que você teve, algum argumento durante a sua apresentação. Você pode usar o que você conversou. Isso vai fazer você se conectar muito mais com as pessoas. Inclusive, utilizando os nomes das pessoas. O nome é a música mais doze que a gente gosta de escutar. Então, faça isso que eu tenho certeza que você vai conseguir se conectar mais às pessoas. Terceira dica. Cuidado com os recursos audiovisuais. A apresentação online, ela já fica limitada a uma tela de computador. Muitas pessoas veem a apresentação no celular. Então, se você vai compartilhar algum slide, não fique compartilhando o tempo todo o slide. Fica muito limitado. É importante você compartilhar, descompartilhar, compartilhar, descompartilhar, compartilhar, descompartilhar. O mais importante é a sua imagem. A sua imagem. Um bom enquadramento, inclusive. Então, cuidado para não usar o excesso de recurso audiovisual e ficar perdido, porque você não enxerga as pessoas. Aí você tem que compartilhar. Às vezes, não aparece. Depois volta o vídeo. Às vezes, o som não fica tão bom. Então, não se baseie tanto nos recursos audiovisuais durante a sua apresentação. E sim, na sua imagem. Quarta dica. Dê instruções para as pessoas. Muitas pessoas ainda não estão acostumadas com as plataformas digitais. Então, você pode instruí-las. O que elas devem fazer? Como elas devem interagir com você? Usando o bate-papo, o chat, né? Ou você pode pedir que as pessoas, quando tiverem alguma dúvida, levante a mão. Ou que elas visualizem a sua apresentação de alguma forma. Metade da sua apresentação, metade da sua imagem. Dependendo da plataforma que você for usar. Por isso, é importante também estudar a plataforma. Ah, eu vou dividir a sala. Eu não vou dividir a sala. Algumas plataformas, como o Zoom, dá para dividir. Ah, eu vou compartilhar slides. Durante a minha apresentação, vocês podem fazer perguntas. Eu quero que isso aqui seja um bate-papo. Então, já diga o que você espera de interação com as pessoas. E quinta e última dica. Interaja o tempo todo com as pessoas. É mais difícil manter a atenção numa apresentação online do que presencial. E é a sua obrigação fazer isso. É a obrigação do orador. Por isso, você deve interagir. Não fique falando durante 10, 15 minutos direto sem interagir. Faça uma pergunta, mesmo que seja uma pergunta simples. Peça para as pessoas comentarem no bate-papo. Faça perguntas. Peça para elas desativarem o áudio e falarem com você. Peça para elas abrirem a câmera, se for necessário. Interaja o tempo todo. Dessa forma, a sua apresentação fica muito mais atrativa. E eu tenho uma dica bônus para você. Mas antes, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita agora e se inscreve. Ativa aqui o sininho para você receber as notificações e acompanhar os nossos vídeos. Aí vai a dica bônus. Última dica. Finalize a sua apresentação com chave de ouro. Não adianta nada você interagir, se conectar, seguir todas as instruções, todas as dicas que eu dei e terminar a sua apresentação assim. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não, finalizem de forma impactante, assim como uma apresentação presencial. Faça um parágrafo resumo e use uma mensagem final otimista que chama as pessoas para reflexão ou ação. Como agora. Eu falei para vocês sobre dicas de como fazer apresentações online de sucesso, como você deve interagir, como você deve usar a plataforma online, como instruir as pessoas entrando antes, interagindo, finalizando com sucesso. E eu tenho certeza que com essas dicas você fará apresentações de sucesso. Muito obrigada e até a próxima. Entendeu como eu finalizei? Então finalize com chave de ouro. Você pode inclusive usar uma frase memorável. E pare. E peça aplausos. Eu faço isso sempre. Quando eu acabo a minha apresentação, eu tenho certeza que o Clube da Fala está aqui para ajudá-los nesse processo. Muito obrigada. As pessoas batem, têm reações. Nas plataformas digitais, elas batem palmas assim. Você passa essa energia positiva mesmo numa apresentação online. Então aproveita e faça isso.